Olá, meu nome é Maria Cláudia, eu sou otorrino e médica do sono e hoje nós vamos conversar sobre como evitar as noites em claro do adolescente. Durante a adolescência, temos um padrão de liberação da melatonina mais tardio e com isso há uma tendência a iniciarmos o sono e acordarmos mais tarde. E aí está o problema. Muitas vezes as demandas escolares e sociais não permitem se acordar mais tarde e o adolescente entra num ciclo crônico de privação do sono. Eu vou dar aqui algumas orientações para evitar esse ciclo. Primeiro, se exponha ao máximo a luz solar nos intervalos das aulas, desça para os locais em céu aberto. Segundo, no seu quarto, retire televisão e eletrônicos. Terceiro, o acesso ao celular só é permitido até uma hora antes do horário do início do sono. Quarto, mantenha horários regulares de dormir e acordar. E quinto, respeite a recomendação de média de nove horas de sono para o adolescente.